Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver esse exercício aqui, que vai envolver algumas operações com vetores. Então vamos lá. Nós temos anunciado que diz o seguinte. Dados os vetores u e v, determina os vetores x e y tais que... E aqui nós temos um sistema com duas equações. u menos 4y é igual a v mais 3x e v mais 2x é igual a y. Bom, pausa a videoaula, tenta fazer o exercício e depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Quem sabe até também na sua pós-graduação. E claro, se você puder ajudar, se você puder ajudar, não esquece, você pode fazer um pix. Na descrição do vídeo tem lá as informações para você. Então, bom, como que nós vamos resolver esse exercício? Bom, dado que a gente já conhece as operações com vetores, aqui a gente pode resolver como se estivesse trabalhando de maneira análoga aos números reais. Claro que aqui nós temos vetores x, y, u e v são vetores. Como eu disse no exercício. Só que você vai considerar que u e v são vetores que já são dados. Então, você conhece, digamos assim. O que você quer descobrir é quem é esse vetor x e quem é esse vetor y. Então, vamos começar arrumando aqui esse sisteminha para poder organizar. Tudo que tem x e y, que é o que eu quero descobrir, eu vou deixar de um lado da equação. E tudo que tem u e v, que pelo exercício foi dado, né? Você tem que considerar que você, em teoria, conhece. Vou deixar do outro lado da equação. Então, aqui na primeira equação, por exemplo, esse 3x, eu vou passar aqui no primeiro momento, vai ficar menos 3x e com aqui vetor, né? Menos 4y, vetor aqui. Esse u vai passar para lá menos u e esse v, vou manter ele aqui, menos u. Ok. Então, arrumamos desse jeito. A segunda equação vai ficar 2x, aqui em vetor, menos uy, aqui em vetor, igual a, e esse v vai passar para lá, menos v. Ok. Então, nós temos esse sisteminha aqui. A gente quer descobrir o x e quer descobrir o y. Bom, dado que a gente sabe as operações com vetores, uma opção aqui é fazer pelo chamado beta-soma, onde a gente vai multiplicar uma das equações por um certo valor conveniente, de modo que se eu somar membro a membro as duas equações, uma das variáveis aqui que eu quero descobrir, que é x ou y, um dos vetores que eu quero descobrir, x ou y, vai ser eliminado. Aqui nesse caso, olha só, o mais fácil, analisando do jeito que está escrito aqui, seria a gente multiplicar, por exemplo, a segunda equação por menos 4, porque aqui passaria a ser mais 4y, e aqui eu já tenho menos 4y, a gente vai poder cancelar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 4, por exemplo. Então, nós vamos ficar com menos 3x, menos 4y, igual a v, menos u. A primeira equação não mudou nada, porque a gente não fez nada com ela por enquanto, então, deixe desse jeito. Bom, agora a segunda vai ficar menos 8x mais 4y, multiplicando aqui por menos 4, igual a mais, que menos 4 vezes menos v vai ficar mais 4v. Bom, agora, olha só, se eu somar membro a membro essas duas equações, o que é que vai acontecer? Esse mais 4y e esse menos 4y vai ser eliminado. E vai sobrar aqui, menos 3x com menos 8x, x vetor, isso aqui vai dar o quê? Menos 11x, tá? E do lado de lá, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, v com 4v vai dar 5v, e esse menos u, ele não tem com quem alterar e você repetir, menos 1. Agora, a gente pode, por exemplo, multiplicar ambos os lados dessa equação aqui por menos 1. Aqui vai ficar 11x igual a menos 5v, e aqui mais u. E agora eu posso dividir todos os lados dessa equação aqui por 11, né? Ou, pensando também que aqui está multiplicando o x por 11, eu posso passar esse 11 dividindo, né? Então, nós vamos ficar com o vetor x, ele vai ser menos 5v vezes o vetor v, mais o vetor u, dividido por 11, né? Ou eu posso fazer assim, ou eu posso deixar esse 1 sobre 11 aqui, no primeiro, como se fosse uma fração, né? Multiplicando, menos 5v mais u. Aí é uma questão de como preferir, mas assim é mais interessante porque você tem uma operação com vetores, o que dá um vetor aqui, multiplicado por escalar, né? É legal a gente fazer nesse formato, deixar nesse formato a operação. Bom, mas enfim, isso aqui seria a resposta para o vetor x. Eu achei o vetor x em função de v e u. Bom, agora que a gente achou o vetor x, você pode voltar em um dos dois sistemas, o que você prefere, ou melhor, em uma das duas equações, a que você escolher, substituir esse x e aí você baixar o y. Dessas duas aqui, acho que a mais tranquila é a segunda, tá? Porque o y já está até quase isolado aqui, ó. Tem esse menos aqui ainda, mas... Poderíamos escolher a primeira também. Aí é a opção da pessoa. Digamos que eu escolhi a segunda. Bom, fazendo isso eu vou ter o seguinte. Eu tenho que... Deixa eu botar aqui separando, né? 2x menos y é igual a menos v. Só que no lugar de x eu vou colocar aquela operação ali. Então, nós vamos ficar com 2 vezes isso vai ficar 2 onzeavos menos 5v mais u, certo? Menos o y é igual a menos v. Porque no lugar de x eu coloquei aquilo que a gente descobriu. Fazendo as continhas aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter menos 10v sobre 11, né? Porque aqui vai ficar 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, dividido por 11. E aqui ficaria mais 2 onzeavos u, né? Quando eu fizesse a distributiva. Aqui temos menos y e aqui nós temos menos v. Agora, esqueci de botar o símbolo de v aqui, ó. Agora a gente vai passar para o outro membro, né? Tudo aquilo que tem u e v. Porque a gente quer isolar o y. Então, vai ficar menos y é igual a... Passando para cá, a gente vai ter... Ops! Volta. Volta aqui. Vai ter 10 onzeavos v, né? Era menos 10 onzeavos. Agora passou para o lado de lá, mais 10 onzeavos v. Menos o v, que nós temos ali, né? Já estava no segundo membro. Esse carinha vai passar para lá menos também. Menos 2 sobre o onzeavos. Bom, vamos fazer a continha aqui, ó. O MMC dessa parte aqui é 11, né? Que aqui é como se fosse 1 sobre 1, né? Então, onze e um fazendo o MMC dá um. Desculpa. Dá onze. Então, onze dividido por onze vai dar um. Vezes dez vai ficar dez. E onze dividido por um vai dar onze. Onze vezes um vai dar onze. Então, no final, você vai ficar assim, ó. Aqui vai ter dez. Porque onze dividido por onze dá um. E um vezes dez dá dez. E onze dividido por um dá onze. Vezes menos um dá menos onze. Então, aqui eu fiz a operação dessas duas... Desses valores que eu tenho aqui, ó. Dez onze viavos menos um. E aqui eu vou repetir. Esse menos dois sobre o onzeavos. Bom, então vai ficar o quê ali? Vou continuar com esse menos y aqui. No final, eu multiplico por menos um. Aqui vai ficar dez menos onze. Vai dar menos um onzeavos. Aqui V. E aqui menos dois U sobre onze. Multiplicando isso tudo agora por menos um. Para eu ficar com o y, né? Positivo aqui. Aqui vai ficar mais um sobre onze V. Menos aqui... Menos não. Mais dois sobre onze U. E se você quiser aqui, tá? Você deixar uma resposta parecida com a da outra, né? Que a gente colocou em evidência o termo aqui. Se eu colocar em evidência esse um onzeavos, nós vamos ter o seguinte. Y vai ser igual a um onzeavos. Botando em evidência. Aqui vai ficar simplesmente V. E aqui vai ficar simplesmente 2U. Então, com isso, a gente achou aqui o valor de y em função de u e v. Então, o vetor y é um onzeavos vezes V mais dois U. Mais... Desculpa. Y é um onzeavos vezes V mais 2U. Isso é a resposta para o vetor y. E o vetor x, a resposta é um sobre onzeavos vezes menos cinco V mais U. Belezinha? E aí, você fez desse jeito? Fez de outro jeito? O que é que você achou aí? Se você quiser ver agora outras aulas do meu canal, você pode vir aqui, ó. Tem mais aulas aqui pra você, tá? Não esquece. Deixe seu curtir. Inscreva-se no meu canal. E, claro, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, não esquece. Faz um pix. Na descrição do vídeo tem lá as informações pra você. Vejo você nas próximas vídeo-aulas. Até mais e tchau. Tchau.